Bom, talvez esse teclado que eu irei mostrar pra você seja a solução pra você que não tem condições ou não quer comprar um teclado mecânico. É logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Servem-se Tech, o seu canal de tecnologia e informação. Bom, no vídeo de hoje, como no título, eu vim te mostrar esse excelente teclado. Estamos falando do teclado BK-G550 da XBOM. Ele é um teclado RGB padrão ABNT2. Ele acompanha o mouse RGB também, com variações de DPIs, que variam entre 800 e 2400 DPIs. Possui RGB colorido, só que na forma estática, cara. Ele não muda, não tem suporte a hora 5, ou seja, ele é estático, ele não vai mudar de cor. Eu achei particularmente ele muito elegante. Ele possui ao todo 107 teclas e ele tem um peso bem razoável, cara. Ele não é tão leve, mas também não é tão pesado. E depois de ter te falado as informações técnicas, eu vou te dizer as duas vantagens de adquirir esse produto. Mas antes disso, se você está procurando ótimas peças para montar o seu computador, jogar os jogos da última geração, para editar, fazer trabalhos, cara. Dá uma olhada no link na descrição e no comentário fixado, que temos ótimas peças com ótimos preços para você. Corre, clica aí e aproveita. Bom, falando das duas vantagens desse teclado, cara. A primeira delas é que ela vem com o mouse. O mouse não é um mouse ruim, ele dá para você usar para jogar, para aumentar os DPIs e tal. Não é um super mouse gamer, mas ele já quebra o galho, cara. Pelo valor que você vai pagar nele, ele já vem com o mouse botido. E a outra vantagem dele, que eu achei incrível e excelente, é que ele não possui Goshing. Se você não sabe o que é Goshing, Goshing é alimentação na quantidade de teclas que você pode pressionar ao mesmo tempo. Isso são teclados que geralmente você compra fora ou de marcas desconhecidas. E eles vêm em três ou quatro ações no máximo. Por exemplo, você pode estar correndo, pressionando o W, Shift para correr no jogo. E aí você não vai conseguir pular com o personagem. Se você está pensando em adquirir um teclado aí, que vem com o mouse e que seja um preço bacana, cara. Corre no link na descrição e adquilei o primeiro link na descrição. Você pode estar comprando esse teclado aqui. E o melhor de tudo, você pode estar ajudando a gente a crescer aqui no YouTube e trazendo mais vídeos para você. E falando em vídeos, cara, antes desse vídeo acabar, esse vídeo está chegando ao final. Antes desse vídeo acabar, eu gostaria de dizer para você, dá uma conferida no canal. Porque falamos sobre muitas peças de computador. Falamos sobre hardware, falamos sobre celulares, falamos sobre todos os tipos de produtos. Temos podcasts. Dá uma olhada aí nos outros vídeos do canal, que você vai se surpreender com os vídeos que tem aí. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.